Você já deve ter ouvido falar que quando faz uma compra utilizando cartão, é possível acumular pontos e que esses pontos podem ser trocados por produtos, serviços, passagens aéreas, entre outros benefícios. O problema é que muita gente aqui no Brasil acaba deixando de aproveitar esses benefícios e acaba perdendo os pontos, simplesmente porque desconhece como ele funciona e como fazer para se cadastrar. Para você não perder mais nenhuma vantagem que o seu cartão oferece, assista esse vídeo até o final porque a gente vai te contar como funcionam esses programas e como fazer para se cadastrar neles. Existem vários programas de pontos pelo cartão de crédito e eles podem apresentar ali características diferentes dependendo do banco ou da instituição a qual pertence. Mas a lógica é a mesma, ou seja, você realiza compras, acumula pontos que podem ser trocados por produtos e descontos, por exemplo, em passagens aéreas, reservas de hotéis, hospedagem, entre outras. Os programas de pontuação são oferecidos pelas bandeiras, pelas instituições e bancos e esses programas de acumulo de pontos são diferentes daquele programa de fidelidade das companhias aéreas. Nesse caso, quando você utiliza o cartão, geralmente esses pontos são acumulados no programa do banco, como por exemplo, Livelo, IUP, Sfera, Pontos Caixas. Em seguida, esses pontos são transferidos para o programa de fidelidade da companhia aérea e transformados em milhas. E esses programas são, por exemplo, só para situar vocês, Smiles, TudoAzul, Latam PES. É importante levar em conta a moeda da taxa de conversão, porque alguns programas utilizam o real, mas outros o dólar e isso vai impactar diretamente no valor que você tem que gastar para conseguir converter. Por exemplo, se o ponto utiliza como moeda de conversão o dólar, é preciso gastar uma quantidade determinada de dólar para acumular um ponto, mesmo que a compra seja feita em real. Vamos imaginar que você tem um cartão de crédito e acumula meio ponto a cada real gasto. Se você tem um gasto mensal de dois mil reais, no final do mês você acumulou mil pontos, o que significa que ao longo de um ano você consegue acumular 12 mil pontos e esses podem ser trocados por produtos, serviços e descontos. Uma das principais vantagens desses programas é exatamente a possibilidade de trocar os pontos acumulados por essa relação de consumo, por essas operações de consumo, por outros benefícios. Sabia que existem pessoas que são verdadeiras acumuladoras de pontos e que conseguem realizar viagens, se hospedarem em hotéis, comprar passagens aéreas e até mesmo outros itens sem gastar um centavo? É possível acumular pontos de várias maneiras. Por exemplo, além de utilizar o cartão para fazer compras, alguns programas de fidelidade permitem o acumulo de pontos quando pagamentos de contas de consumo, como água e luz, por exemplo, são feitos utilizando o cartão de crédito. Legal, né? Nos próximos vídeos eu vou contar para vocês quais são os principais programas de acumulo de pontos e como se cadastrar neles.